A minha relação com o Rui Chaves é uma relação muito, muito, muito antiga. Eu sou bastante mais velho do que ele e sou de uma geração diferente dele. Mas eu, de certo modo, sempre conheço desde que ele começou a trabalhar. A mãe dele foi a minha professora, ainda por cima. E sempre foi uma pessoa que eu gostei muito, tanto a nível... É giro porque quando nós pensamos essas coisas, tanto a nível artístico como a nível pessoal, é diferente, é muito difícil dissociar uma pessoa de outra. E, portanto, é divertido como é como tipo mais... Normalmente as nomeações fazem-me lembrar o que eu estava a dizer. Faz lembrar o Big Brother, a Casa dos Segredos, a nomeações. Estou nomeado. Porque a pessoa olha para aquilo que está para vir e pensa, ok, será aquele, será o outro? O Michael Bibberstein, que eu, na altura em que o nomeei, ele ainda era vivo, creio eu. Sim, sim, sim. Infelizmente o Michael já morreu. O Michael é uma pessoa que me acompanhou desde o início dos anos 70. Foi uma daquelas amizades imediatas. E, portanto, eu revejo-me absolutamente, não a nível do trabalho, porque o meu trabalho tem praticamente nada a ver com o trabalho do Rui Chaves, como basta ver pela gravura junta, e com o do Michael também não. Mas tem a ver com uma certa maneira de olhar a arte e de pensar a arte, e de pensar como as coisas são, e com afinidades eletivas, ao fim e ao cabo. E é uma questão de afetos, como diz o nosso Presidente. A arte e a maneira de olhar a arte, e a ideia da arte, e o porquê da arte, e o lugar da arte, teve uma mudança absolutamente radical a partir dos anos 80. Porque até os anos 80, você não sabe o que é muito nova para isso, mas a verdade é que ser artista era difícil. Era difícil, era penoso, era desagradável. Para ser artista, tinha que ser artista e querer, sobretudo, ser artista. Porque senão, tudo apontava para que não se fosse. Porque nenhuma das forças se conjugava para ajudar o cidadão. Se conjugava-se, sim, para não ajudar. Os artistas eram apontados a dedo, a sua vida era dificultada, de todas as maneiras e mais alguma. De repente, com os novos mercados, a subida repentina do capitalismo furioso, o que aconteceu, historicamente, é que houve um shift. Mudou o paradigma de maneira impressionante. É que, de repente, o artista deixou de ser um underdog, como era até lá. Deixou de ser um underdog e passou a ser uma espécie de rockstar. Passou de underdog para rockstar, assim. E, de repente, as pessoas mais novas começaram a pensar. Aquelas que, até lá, diziam, ah, ser artista. Não, porquê que veio de ser artista? Não me interessa nada, não sei o quê. Vou ter uma vida horrorosa. Repara que começaram a pensar, pá, isto de ser artista é o que está a dar. E é esta história do que está a dar, que mata, que mata tudo. Não há dúvida. É como o Degas dizia uma coisa muito gira, que era, arte é morta pelo gosto, pelo bom gosto. E é um pouco isso. De repente, exponenciou-se ao máximo o facto de ser artista. E, por isso, é que, de repente, isto começou nos anos 80. E começou gradualmente, nos anos 80, exponencialmente foi crescendo. Nos anos 90 já era muito mais. Nos anos 2000, hoje em dia, é o disparate que se vê. Porque eu não tenho a menor dúvida. A menor, a menor. Que destes, sei lá, 200 mil artistas, não sei quantos haverá. Não posso quantificar, mas deve haver mais. Para cima, hoje em dia, para cima de um milhão de artistas, ou mais. De certeza. No mundo todo. Se nós globalizarmos mais, dois milhões de artistas. E se milhões de artistas ficarem 200, é uma sorte. Certo. Digamos, se a história aguentar com 200, é uma sorte. Portanto, o que existe hoje em dia, e isto é que é para mim o que é dramático, é, depois também falo da parte boa, só estou a falar da parte má, é que, de facto, a arte deixou de ser uma necessidade absoluta da parte de quem a faz e passou a ser uma profissão. São super profissionais. Pá, é assim, agora hoje vou fazer uma peça, e aquilo sai sempre tudo bem. Porque é como hoje aqui em Rodrigo, aprende-se a fazer o quadro certo, aprende-se a fazer a obra certa. Pá, é mais um pauzinho para ali, mais uma coisinha para lá, mais um pauzinho ali, um lixinho a colar, e aquilo fica, bate tudo certo, porque são arte profissional. E isso existe hoje em dia, e existe, e de que maneira? A história também sempre nos mostrou que esses artistas profissionais tinham o seu lugar, não é? Ah, não, mas eu não estou a dizer que toda a gente tem o seu lugar. O que eu estou a dizer é que, porque eles também não tiram lugar a ninguém. Também não tiram, percebe? Agora, o que, vamos lá ver se eles passam a peneira da história. Eu creio que não passarão. Eu vejo-me como artista português só no sentido em que eu sou o resultado da minha cultura e do meu país, e da história do meu país. Claro que sou. Se eu fosse americano, era de certeza uma pessoa complexa. Mas não é só a nível daquilo que eu produzo, a nível de tudo. Todos nós somos uma espécie, somos alicerçados naquilo que sabemos e nas coisas que conhecemos e naquilo que aprendemos e na vida que vivemos. E essa vida que nós temos, por acaso, passa-se aqui. Eu sou português, nasci em Portugal, a minha cultura é portuguesa, as pessoas com que os meus amigos são portugueses. Quer dizer, obviamente tenho amigos de nós lá. Mas o Julião é um dos artistas mais internacionais de Portugal. Agora, o que é um facto é que não, esse sentido da Portugalidade no meu trabalho, não tenho, de maneira nenhuma. Não tenho, nem me interessa ter. Quer dizer, ou seja, terei, mas não é visível para mim. Terei, mas que é o resultado, de facto, direto daquilo que eu sou. Mas não, não, com todo o respeito pelos artistas, para os quais isso é importante. Não é? Tem artistas que nem sequer eram portugueses, a história mostra-o, que nem sequer eram portugueses. Sónia Deloné foi lá para cima e começou a fazer coisas à portuguesa. Tudo bem. Eu não sou assim, é diferente. Não é? As referências foram sempre internacionais? As referências. Eu não acredito, eu não acredito, a nível cultural, eu acredito que isto é tudo uma coisa. O mundo, somos todos iguais, na realidade. Somos tudo pessoas que, isto é como o coronavírus, viajamos e apanhamos as coisas em todos os lados, não é? Quer dizer, claro que há escritores portugueses, mas a literatura é a literatura, ponto final. Seja ela, seja um português, um sul-americano, um americano ou um inglês, quer dizer, é assim. A qualidade também é a qualidade. A qualidade é a qualidade. E tomo-me bem nas tintas para a nacionalidade das pessoas que a praticam. Quer dizer, para mim, para isso não é importante. Portanto, eu sou muito influenciado por determinadas disciplinas e por determinadas formas de pensamento que me interessam diretamente, mas que não passam pelo facto da nacionalidade, de maneira nenhuma. Não, eu estudei primeiro pintura, depois arquitetura, depois pintura. Eu não estudei mesmo nada, na realidade, é boa verdade. Porque, atenção, também, eu não quero ser, não me quero armar aqui, nem quero que pensem que eu sou uma espécie de gabarola e de todo. Mas, de facto, na altura em que eu entrei para a Universidade, em 1967, a Escola Superior de Belo Horizonte de Lisboa, a docência da Escola Superior de Belo Horizonte de Lisboa, era abaixo de qualquer classificação possível. Eu digo isto com muita pena, porque era ótimo que tivessem, mas não havia, os professores eram todos muito a maus. Tirando uma ou outra exceção, que não era o serem muito maus, eram melhores, menos maus que os outros. Mas eram, eu e o Fernando Calhau, por exemplo, que era o meu companhão de rute, nós, rapaz, nas tantas, a gente não ia às aulas ou fazia nada, porque a gente sabia mais que os professores, mas incomparavelmente mais. Portanto, não sei o que que a gente vai lá fazer, desaprender. Portanto, eu costumava dizer uma coisa, eu já disse isso várias vezes, e é verdade, eu aprendi uma coisa fantástica enquanto estive a estudar, que foi, fazia exatamente o contrário daquilo que me diziam que eu ia fazer. E graças a Deus que fiz, por isso é que estou aqui a falar consigo. E depois havia o lado da preocupação da sobrevivência. Quer dizer, eu não era rico, não tinha dinheiro. E eu estou pensando, naquela altura, ser artista era uma espécie de estigma, era como ser português, hoje em dia. É um estigma negativo, é mau. Não é bom ser português. Eu vou dizer isto, as pessoas vão me dar um tiro na cabeça, mas é rigoroso, não é verdade. É um estigma. É história. O artista português, o médico português, tirem o português, porque só prejudica. Mas naquela altura, ser artista, o que é que estava... Ah, sim. Ser artista em Portugal. É muito difícil. Quer dizer, a pessoa era... Não era escorraçado que nem um cão, mas era quase. Portanto, quais são as minhas possibilidades. As possibilidades. Para os ensantos, quando um tipo checo começa a chegar à idade da razão, começa a pensar assim, quais são as minhas possibilidades de sobrevivência neste país, como artista? Vou vender o quê? A quem? Como? Não havia galerias, não havia colecionadores, não havia ninguém que comprasse coisa de cima nenhuma. Portanto, vamos lá ver. Tenho que arranjar um trabalho alimentar. O qual ser o trabalho alimentar? Que tenha mais a ver com isto, ainda por cima, está na mesma universidade. Arquitetura. Vamos para a arquitetura. Foi por isso. Foi assim. Além do mais, eu gostava muito de arquitetura. Mas como gostava muito de arquitetura, a minha grande paixão pela arquitetura fez-me não ser arquiteto. Tudo é útil. Tudo é útil ou não. Mas tudo é útil. Quanto mais houver, melhor. Eu não conheço... Eu não percebo como é que funcionam esses temas de relações. Também porque sou... Tenho sempre muitas coisas na cabeça. Tenho sempre muito de lado. Mas eu acho que sim. Acho que... Claro que é útil ou não. Mas quiser dizer-nos noutra altura, com o tempo? Não, não, não. Não, não. Eu sei exatamente quem é que vou nomear. Mas... João Nofre. Se houver alguém que diz que não é influenciado, é mentira. É uma mentira enorme, gigantesca, maior que este CCB. Toda a gente é mais ou menos influenciado. Só que alguns estão interessados em disfarçar essas influências. Outros não estão interessados. Mas não há ninguém que para uma ideia de, sei lá, caída do céu paraquedas. Não. A nossa cabeça funciona em função daquilo que nós conhecemos, como é óbvio. Não dormíamos juntos, mas quase. Quer dizer, trabalhávamos juntos, estávamos juntos o dia todo. Ele influenciou-me brutalmente como eu o influenciei a ele. É uma relação completamente bionífica e recíproca, não é? Portanto, o Fernando Calhau foi provavelmente a pessoa que mais influenciou-se. Enfim, mas depois não tem nada a ver. Hoje em dia não faz sentido nenhum aquilo que eu vou dizer porque o mundo é diferente. Eu, quando comecei a perceber que o mundo não era Lisboa e Portugal, eu comecei a querer dialogar com aquilo que me interessava e comecei a perceber que havia artistas lá fora, do estrangeiro, que me interessavam muito mais do que os artistas cá. Porque cá éramos muito poucos. Tínhamos um grupo para aí, sei lá, de 12 artistas. Pronto. Ah, gosto muito do teu trabalho. nasce o caso de eu ser diretor de uma galeria do Estado na Polónia. Claro, é um todo de galerias do Estado. Estamos em que ano? 1975. Não queres fazer aqui uma exposição? Convite-te para fazer aqui uma exposição e tal. Mas tens que pagar tudo, claro. Ok, lá fui para a Polónia, fiz as... Mas depois não queria sozinho. Não queria sozinho porque tinha estas afinidades eleitivas, justamente. E então, fui até com o Calhão. E assim, epá, vou fazer uma exposição na Polónia com este caso. Ah, tá boa, então não sei lá. Vamos fazer a exposição na Polónia. E o Calhão disse, epá, mas eu não posso ir e tal. Não me preocupe, eu vou. Ah, entanto, o Polaco disse, nós fazemos aqui um pequeno catálogo, arranja o texto e manda uma fotografia. Se isto era assim, na altura. Ok. Então eu disse ao Calhão, estou aqui a cá de escrever o texto. Pá, vamos pedir ao Ernesto Sousa. Oh, Ernesto, olha, temos aqui, fizeste a exposição na Polónia e, epá, queríamos que tu escrevesse o texto. O gajo, porra, escreve o texto, mas eu também quero entrar. E nós dissemos, epá, mas tu não és artista, como é que vais entrar? Mas agora, quer ser artista? Também quero entrar. E vou fazer um trabalho para a exposição e escrevo o texto. Ok, está bem. E a minha exposição, que era uma exposição minha, passou a ser uma exposição de três pessoas. Dois artistas e o Ernesto Sousa, que fez, pela primeira vez em toda a sua vida, um trabalho que chamou de um trabalho de artes plásticas. Então havia essas coisas todas. Havia bienais, bienal de gravura na Cracóvia. Mandava eu e o Calhão, éramos sempre os dois, só. gravuras enroladas para Cracóvia, portanto, desenhos para Rijeka, Rijeka, enfim. Já tínhamos entrado nestas coisas, mas nunca tínhamos lá ido, as coisas eram enviadas dentro de um rolo e voltavam dentro de um rolo. Depois recebíamos um catálogo manhoso lá com as reproduções das nossas coisas. Então era assim. A primeira em que ativamente eu participei foi desta. Ativamente indo lá. E essa exposição teve impacto? de facto ter feito esta exposição? Para mim? Uau! Caramba! Quando eu percebi, caramba, vou fazer uma exposição individual, não é individual, porque eu não quero que seja individual, mas vou fazer uma exposição na Polónia, então eu posso fazer uma exposição, sabes, if you make it there, you make it anywhere, não é?